Olá servidores e servidoras, estamos voltando aqui com esse meio de comunicação para fazer uma prestação de conta e um resumo da jornada que realizamos no decorrer dessa semana. Nós tivemos reuniões das mesas do FNDE, do INEP, da Ciência e Tecnologia e na semana anterior nós orientamos nossos sindicatos a realizar as assembleias para analisar a proposta que foi apresentada pelo MGI para os setores do INCRA e MDA, setor ambiental, para o plano geral de cargo do executivo, PGPE, Previdência, Saúde e Trabalho, planos especiais de cargos e analistas técnicos administrativos. As assembleias foram realizadas, nós realizamos uma aferição e todas rejeitaram a proposta que foi apresentada pelo governo para esses setores e construímos contra as propostas a serem apresentadas. Já oficializamos junto ao MGI a resposta tanto do PST, PGPE, Plano Especial de Cargos, do INCRA, MDA, bem como do setor ambiental. Já temos agenda para a próxima semana do PGPE, Plano Especial de Cargos, para o PST, Previdência, Saúde e Trabalho, bem como também temos uma grande marcha da classe trabalhadora no próximo dia 22. Na próxima quarta-feira, a classe trabalhadora, incluindo os servidores públicos, federais, estaduais e municipais, estaremos aqui em Brasília fazendo o nosso ato nacional para demonstrar qual é a pauta da classe trabalhadora que tem que ir para a lua e do dia no Congresso Nacional e ter uma atenção específica do governo. Vamos aproveitar o setor público federal para continuar pressionando o MGI a buscar recursos para atender as nossas demandas. E temos também outras agendas que estão sendo marcadas pelo MGI, como o Denox, a BIM, que também é representada pela Condicef, e estamos reivindicando outras demandas dos nossos setores. Portanto, continuem acompanhando as nossas informações através das nossas redes sociais e dos nossos informativos, bem como através dos nossos sindicatos. Por último, finalizamos o processo da questão do acordo coletivo da EBC, depois de uma greve muito forte que realizamos na nossa base, praticamente em 19 estados e no Distrito Federal, acabamos de homologar junto ao TST, já também referendamos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Agora vamos ver o desdobramento de toda a situação para que os empregados e empregadas da EBC possam, de fato, usufruir das conquistas, que não foi o que a gente queria de fato, mas evidentemente tivemos conquistas e no decorrer da próxima semana iremos explicar, iremos fazer um debate para que os empregados e empregadas da EBC continuem acompanhando. Estamos marcando a demanda já de organizar também para a Conab, orientamos a Assembleia até o final deste mês, realizaremos no mês de junho uma plenária para fechar a pauta também da Conab, porque a data base deles também já se aproxima, que é 1º de setembro. Então temos muitas demandas, muitas informações, muita luta, muitas obrigações a fazer e contamos com o apoio integralmente e a mobilização do conjunto da classe trabalhadora do setor público.